Estamos no inverno, por incrível que pareça, né? E com esse tempo seco e a onda de calor, também fica difícil executar as tarefas mais simples. O cuidado com a hidratação deve ser intensificado. Campinas amanheceu assim, cinza, pela terceira vez em menos de uma semana. Um cenário que é reflexo das queimadas registradas na região. Visibilidade reduzida e o pior, saúde prejudicada. Dentre os principais malefícios está a desidratação. Desidrata a mucosa do sistema respiratório. Você vê também seus olhos ficam ardendo, vermelhos. E o pior é que a sua perda de insensível de água pela pele aumenta muito. Por isso, todo cuidado é pouco, especialmente entre os asmáticos. Você sair um pouquinho do controle, está usando muito aquela bombinha de alívio, procura seu médico, procura um pronto-socorro, que isso é uma coisa que pode complicar. Nessa terça-feira, a Defesa Civil de Campinas emitiu um novo alerta para os riscos de incêndios na região, reforçando que as condições meteorológicas, como alta temperatura e baixa umidade relativa do ar, favorecem o agravamento desse cenário. Longe de uma perspectiva de melhora do clima a curto prazo, os especialistas deixam as orientações para a população evitar exposição ao sol, dar preferência para a prática de exercícios físicos pela manhã e beber muita água. Se hidratar, especialmente as duas pontas da idade, tanto a criança quanto o idoso, deve dar muito líquido para eles. Muito obrigado.